Meu nome é que essa cacau é cagia, tem muita gente Eu vi esse ritmo, cacau Tirou o cara? Música O que é o meu amigo? O que é esse miqui, é essa? A VIFO, a Gabi de Alvaro! Eu posso unir! Eu posso? Eu, não sei! Eu posso. Vai! Vai! Nós não vamos perder suas opções, não é bom todas as opções de fazer, mas ou menos. Vodem, esse é o que vai ser feito pela pesquisa. Olha como o Brasil que está bem? É isso aí, o Brasil vai sair de São Paulo e ele vai dar uma coisa diferente, é isso aí eu acho que não foi mais de novo. e estu Rií preferirei fútbol ele não consegue todos os pais dele ele não enfrenta ele já é grátis ramos ele veio feire ner Néh... Néh... É muita vaga, uma fuma, puma, me atrai com esse... Não esqueça, The Degui Senkou, Néh... Eu não sei, The Degui... Apenas, nós verá essa, Mati? Simo, a gente já chou-la... a Ndamba, Murugamba, Sassa... Saito e Tomeu Reino Nua! Kitambale Kouapiku... A Ndamba, Murugamba, Sassa... É... É... Bem, tá aí uma culpa, hein? Tá! Saito e Tomeu Reino Nua! A Nidona é anza, Mati... É... É... Iga Watumaru... A Ndamba, Murugamba! Iramuca! Por causa da maço, por causa da maço Ora! Não, 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 não. E esse é o mesmo, cara. E não caiu? Esra! 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 ... ... O que é isso? O que é isso? Pocanácii!!! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.